KSKR e sua turma vão ser presos pelos aldeões, porque eles se meteram em uma confusão. E agora eles vão ter que achar um modo de escapar dessa prisão, senão vão ficar presos para sempre. Mas pra vocês entenderem como eles foram presos, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Gente, então tá aqui. Essa é a barraca que vende a árvore infinita de diamante. É, só tem um problema. Essa árvore deve ser muito cara, já que ela é de diamante infinito. Eu acho que não. Da última vez que eu passei aqui, só custava uma esmeralda. Esse cara é bem confiável. Ah, então vamos ali ver. Se for realmente uma esmeralda, a gente vai comprar. E aí, seu aldeão? Ele não parece ser tão confiável assim. Por que ele usa uma máscara de ladrão? Ah, eu acho que ele deve ter saído de alguma festa fantasia. Bom, mas vamos ver. E aqui está. Essa é a árvore de diamantes infinito. E só custa uma esmeralda. O Kevin tá certo. Agora sim, a gente tá rico! Uou! Tá vendo? Quando foi que eu meti a gente numa escada? Acho que umas 359 vezes só. Isso é coisa da sua cabeça. Ah, gente, mas e agora? Quem tem uma esmeralda pra gente comprar? É, na verdade, eu tenho uma esmeralda. Eu tenho um plano muito infalível. A gente entra lá no banco dos villages, sem serviços, e pega as esmeraldas deles. Mas, pêssego, a gente só precisa de uma esmeralda. Então a gente pega uma esmeralda. Ah, finalmente! Eu gostei do plano dele. Então bora lá, Kais. O que mais pode dar errado? Bom, é óbvio que vai dar errado. Isso é um plano do pêssego. O pêssego sempre tem os piores planos. E assim, Kais e Kair e seus amigos chegaram no banco dos aldeões. Gente, não é por nada não, mas talvez a gente não consiga entrar. Esse banco só é pra aldeões. E tem um cara ali com uma espada gigante. E agora, o que a gente vai fazer? Essa é a única chance da gente conseguir uma esmeralda. Eu tenho outro plano. Ah, não. Aí, aí. Agora lascou tudo, não vai dar certo. É só a gente ver quem aqui é mais parecido com o village, tem um nariz grandão e a gente consegue entrar. Bom, eu acho que ninguém tem nariz aqui. O único que tem nariz é o cab. Ah? Ih, é verdade. Mas ninguém parece com um aldeão. Então o que a gente tem que fazer? Eu já sei. Me segue, galera. Vamos por aqui e a gente pode entrar por trás do banco. Mas como que a gente vai entrar por trás do banco? Bom, eu não faço ideia. Deve ter janelas. Olha só, a gente pode quebrar janela aqui, galera. Quem é que se habilita? A ideia foi do pêssego. Vai lá. Não, não. Eu dei ideia. Outra pessoa que executa. Vai lá, Keb. É, eu acho que pode ser o Keb mesmo. Ah, meu Deus. Tudo eu. Mas você já tá perto da janela aí mesmo? Então tá bom. Já comigo. Vou pegar tudo aqui. É só quebrar e passar, né? Tô indo. Boa. Agora vai, vai, vai. Já pega a esmeralda aqui. Ah, tem uma porta aqui. Eu acho que deve ser por aqui que abre essa porta. Beleza, abri. E, peraí. Antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like. Então deixa o seu like aí. Tô de olho em você. Ai, muito obrigado. Agora vamos continuar com o vídeo. Vai, galera. Tem aqui algumas esmeraldas. Eu peguei só uma. Peraí, galera. Abre a porta. Agora corre! É, corre! Ai, vai lascar tudo agora. Ô, gente. Eu acho que não foi uma boa ideia ter saído pela frente. É, mas parece que tá tranquilo. Ninguém tá seguindo a gente, nem nada. Ah, os aldeões são meio bobões, galera. Agora a gente vai poder comprar árvore de diamante infinito. Gente, o que é aquilo ali atrás? Peraí. Do que você tá falando? Ah, aquilo ali é um carro? Ah, não é um carro qualquer. É um carro de polícia. E um policial? Pessoal, tem um policial aqui. Ei, vocês aí. Vocês roubaram o banco dos villagers. Ei, agora vocês todos vão ser presos. Peraí, esmeralda. Do que você tá falando? Foi ele. Foi o KR. Não, não, não. Eu não sei de nada. Foi esse cara aqui. Tá na mão dele. O que é isso? Não, não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso, não. Não foi eu, não. Não foi eu, não. Foi essa aqui. Foi essa aqui, ó. Essa amarela e preta aqui, ó. Não, não fui eu, não. Com certeza foi essa aqui, ó. De azul. Ah, ele tá bem pertinho da esmeralda. Eu não quero saber. Vai ser todo mundo preso. Bora, vamos pra prisão dos aldeões. Senão eu vou dar espadada em todo mundo. Vai lá. Todo mundo entrando no carro. Peraí. Você tá falando daquele carro ali. Esse carro do tamanho de um ovo? Ah, não vai caber todo mundo aqui, não. Eu não quero saber. Entra aí logo. Ah, anda logo. Sem pressa. Eu não tenho o dia inteiro. Ei, peraí. Pra onde você tá levando a gente? Ai, vai devagar. Você tá balançando muito. Vê se fica quieto. Esse aqui é o nosso carro e só tem ele. Ai, 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 ai. Que carro mais doido. É que ele tá com a direção um pouco ruim. Mas tá funcionando ainda. Ai, gente, que é muito pesado. Tira o pé da minha cabeça. Ai, gente, que é muito pesado. Ai, gente, que é muito pesado. Ai, gente, que é muito pesado. Eu não aguentava mais ficar dentro desse carro. Ai, eu não acredito que a gente tá sendo preso por conta de uma esmeralda. Ai, eu vou ser preso. Eu sou muito velho pra ser preso. É, quer dizer, eu sou muito velho pra ser preso. Para de chorar, anda logo. Para de chorar, anda logo. Isso é culpa do pêssego. Ele que inventou essa história. É verdade. Eu concordo também. Depois você vai ver, pêssego. Eu falo que suas ideias não são boas. É por aqui, seu policial. Isso mesmo. Pode entrar. É, mas peraí. Eu vou ficar preso com todo mundo. É melhor não. Separa a gente de cela. Isso aí, isso aí. Não, não, não. Eu sou guarda também. Vai lá, todo mundo preso. Ei, como assim? Eu quero ficar... Sei lá, onde eu quero ficar. Não quero ficar em lugar nenhum, na verdade. Vai logo. Vê se para de dar desculpa, seu amarelão. Ai, tá bom. Peraí, não tá faltando ninguém aqui, né? É, eu acho que não. Tá todo mundo preso na mesma cela. Tá bom. Então essa cama aqui é minha. Sai fora. Ninguém vai pegar ela, não. Essa aqui é minha. Vai embora. Esse sofá aqui é meu. Ixi, Keb. Você vai ter que dormir na privada, hein? A privada é minha. Também ninguém usa. Vocês vão ver. Ninguém vai usar. Ei, não. Peraí. Eu já tô ficando com dor de barriga. Ó, não vem, não. Se vier, vai ter que dormir com pêssego. Não, não. Eu prefiro fazer cocô nas calças. Ah, então faz, então. Eca. Ah, então vai lá dormir com pêssego com você. Eu não vou ficar na minha caminha, quietinho, confortável. Bom, mas agora eu acho que não é hora pra gente dormir, né? É isso mesmo. É hora da gente bolar um plano pra sair dessa prisão. Hum, você tem razão. Deixa eu dar uma olhada. Ô, galera. Eu acho que não vai ser muito difícil da gente fugir dessa prisão. Porque se a gente olhar pra cima, tem vidro. E vidro quebra fácil. Vocês querem escutar mais uma ideia de plano infalível do pêssego? Não, pêssego. Não, pêssego. Viga quieto. 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 Viga quieto, por favor. Ninguém aguenta mais suas ideias, viu? Dá descarga, Keb. Não, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Se falar alguma coisa, vai ir pra baixo. Tá, então calma aí. E eu acho melhor a gente pegar as coisas fáceis de se quebrar. E aí a gente coloca fazendo um lugar até subir ali em cima. É, como se fosse uma escada. Isso, mas não é tão fácil assim também, né? Vai lá, gente. Vai colocando aí. Mas tem que fazer uma escada, apesar de que dá pra sentar. Pronto, agora é só a gente quebrar o vidro. Isso aí, K.R. Vamos quebrar o vidro. Ih, olha só a liberdade. É, a gente conseguiu fugir. Muito bom. É, olha aqueles caras. Eles vão tentar fugir. E aí, vocês aí? Vocês acham que vão fugir tão fácil assim, né? É, vocês acharam que ia ser simples. Não, 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 não. Vocês não vão fugir. E outra, agora vocês vão ter que fazer trabalhos pra gente. Porque tentaram fugir. Então desçam daí. Senão a espadrada vai cantar, viu? Ah, lá. Eu falei que esse plano não ia dar certo. Ah, não. Quer dizer, esse plano era meu, né? Tá, então agora a gente vai ter que fazer trabalhos. A gente tá preso. Bora, vamos saindo daí. Vocês vão é trabalhar. Toma aqui. Eu vou dar uma picareta pra cada um. Vai lá, vai pegando suas picaretas aí, hein? É, sem moleza, hein? Sem moleza. Vocês vão trabalhar. Toma aqui a picareta. Aqui, ó. Vocês podem me seguir. A mina é logo aqui. Vocês vão minerar todo tipo de esmeralda que vê. E precisam trazer pra gente. Se não, já sabem, né? Tá bom, seu aldeão. A gente já sabe. Vamos lá, galera. Pegar todas as esmeraldas. Eu só espero que não tenha muita esmeralda nessa caverna. Pelo menos a gente tá todo mundo junto. E não vai trabalhar tanto. É verdade. Tudo isso por culpa do pêssego. Isso, vocês concordaram com o meu plano. Nem vem. Nem vem colocar a culpa só em mim. Não, mas o único que concordou com o seu plano foi o KR. Eu? Eu não sei de nada. Eu só fiquei animado. Vamos lá. Eu tô conseguindo pegar muitas esmeraldas. Quem conseguir mais esmeraldas vai ficar com a melhor cama. Mas por que? Se eu já tinha falado que a cama era minha e você já tinha falado que a cama era sua. É, porque se a sua cama for melhor do que a minha, eu vou pegar a sua. Ah, sai fora. Eu vou pegar mais esmeralda que você, então. Sai da frente. Ei, sai da frente você, que eu já tava pegando essas esmeraldas aqui. Ninguém mais não sabia aqui, não. Essa aqui é minha. Vai embora essa aqui é minha. Sai daqui é minha, é minha, é minha. Muito obrigado. Olha só, ainda sobrou uma, sai, que essa esmeralda aqui é minha. Não, meu, que eu vou pegar, eu que vou pegar. Ah, peguei. Ah, eu nem queria mesmo. Ah, esses dois cabeças loucas aqui só fico brigando. Eu, hein. Por que vocês não trabalham junto? Ah, mas a gente trabalha junto, né, Kai? Trabalha muito junto. Quer ver só? É, a gente trabalha tão junto que você vai me dar todas as suas esmeraldas. Bora. Exatamente, tá vendo, Fla? A gente trabalha junto, trabalha em equipe. É isso aí, agora eu vou ficar com a melhor cama, porque eu tenho 23 esmeraldas. Tá vendo, Fla? Ele vai ficar com a melhor cama... Pera, pera. Calma aí, mas por quê? Ué, é porque você me deu só as esmeraldas. Mas você falou que a gente... Ah, eu entendi você, me enganou. Pode ter que ver as esmeraldas, eu tinha mais do que você. Vem, volta aqui. Para de me bater, isso não vale. Eu não paro não, só vou parar. Começou tudo de novo. Tá bom, tá bom, seus policiais. Eu parei. E vocês ficarem brigando, vocês vão ser expulsos e vão ser jogados num poço de lava. Pera aí, seu policial, também não é pra tanto, né? Eu divido de novo o teu baquete, cara. Pega a metade aí. Ah, tá bom, tá bom. É, na verdade, acho que a gente deu uma vez esmeraldas pros aldeões, né? É, tá tudo aqui, ó. Agora a gente pode ir embora, né? A gente já fez o serviço. Bom trabalho, agora votem para a cena de vocês. Ah, tá bom, galera, vamos lá. A gente vai ter que voltar a ser presos. Ah, que sela, nem tem cavalo ali em cima. Ah, é sela da prisão, pêssego. Parece que você não sabe de nada. Ah, por isso que eu disse que era a sela da prisão. É, e por esse motivo que a gente tá preso. E aonde é? É bem aqui. Ah, já abre logo. A gente já sabe que a gente vai ter que ficar por aqui mesmo. Ó, e nada de fugirem dessa vez. Porque se vocês fugirem, a gente vai pegar vocês, hein? Agora tchau. Faça um bom proveito aí da cela, viu? Ah, galera, e agora o que a gente vai fazer? Pera aí, cadê as camas? Tá comigo aqui, galera. Vocês deixaram cair. Ah, tá, obrigado. Ô, pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas os policiais esqueceram com a gente as picaretas. Ah, é verdade, cair. Olha só, as picareças são com a gente. Isso significa que a gente pode quebrar a cela da prisão e ir embora daqui. Ué, não funciona, gente. Não dá pra quebrar. É claro que não, né? Essas celas aqui são super reforçadas. A única coisa que a gente vai poder quebrar aqui no momento é a cabeça do pêssego por ter dado essa ideia. Ai, meu Deus do céu. Quantas vezes eu vou ter que repetir que vocês concordaram com o plano? É, isso aí tem razão, mas agora a gente tem que quebrar alguma coisa. Ai, eu não quero saber de nada. Eu vou é fugir pelo esgoto. Olha, o Keb tem razão. Galera, a gente pode sair pelo esgoto. Ai, credo, eu não quero passar no esgoto, não. É verdade, que nojento. Bom, então vocês preferem ficar presas? Não, não. Vamos, vai. Então vamos embora. É só a gente quebrar aqui a privada e olha só, realmente tem o esgoto aqui. E quem vai primeiro? Quem deu a ideia. Vai lá, Keb. Chaca comigo. Tchau, tchau. Uhul. Então tá bom, agora vai eu. E olha só, parece que a gente vai conseguir fugir por aqui mesmo, galera. Liberdade. E o que que é isso aqui? São os policiais. Ei, 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 vocês aí. Tão achando que vão fugir, né? De volta pra prisão. Ainda são bando de balcões. Tão todos fedendo a cocô. Ai, não acredito. Só podia ser ideia do pêssego. Ah, não. Essa ideia aí foi de quem? Foi do Keb. Ué, mas a gente saiu aqui pra fora. A gente só não conseguiu escapar. É, agora a gente tá fedendo. Aí, galera. Pode dropar todos os itens de vocês. Inclusive essa picareta que vocês estão na mão. Vocês acham que eu sou bobo, né? Vai lá, pode ir dropando. Muito bem, muito bem. Agora vocês vão trabalhar na plantação. Vocês precisam entregar para a gente 64 trigos e 64 beterrabas. Entra logo. Mão na massa. Vai embora. É isso aí. Vai andando, senão vocês vão ver só. Tá bom, tá bom. Vamos lá, galera. Ah, lá vai eu trabalhar de novo pros aldeões. Eu já não aguento mais, galera. Mas pelo menos acho que isso aqui deve ser bem rápido. Quem é que foi essa ideia mesmo, hein? Do pêssego. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que... Ô, ô, ô. Ô, seu guarda-vila, por favor, me prende e dá uma prisão de novo. Prende na cela. Fazendo um favor, que não aguento mais. Vocês são muito chatos aqui. Vem, você fica quieto, vai trabalhar. Ai, tá bom, tá bom, seu chato. Vamos lá, galera. Eu já tenho aqui... 13 trigos. Eu tô com 10. Eu tive uma ideia. Enquanto um colhe, os outros vão plantando. Ah, que péssima ideia, né? Bom, eu acho que se a gente juntar tudo, já dá, galera. E aí a gente fica livre dessa vez. Não é seu guarda? É claro que não. Vocês ainda precisam fazer um último trabalho pra gente. Se fizerem direitinho, talvez vocês vão ser soltos. Bom, então tá bom. É só mais um mesmo. Ah, e aqui tá, ó. 20 beterrabas, 38 trigos. Agora dei tudo de vocês pra eles, galera. Vai lá. Tô aí, pra pegar tudo. Até abóbora tem ali. Ele não pediu pra coletar abóbora, pêssego. Ah, mas eu quis pegar assim mesmo, porque eu gosto de abóbora. Agora vamos lá. Voltem para as telas de vocês. Anda, anda. Ai, tá bom. Toda hora esse negócio de estela. Eu achei que a gente já ia ser solto. Né? E eu perdi meu lugar de dormir. É, mas você ia dormir na privada. Não era melhor dormir no chão? É verdade, né? Ó, aqui ó, tem uns papelão que você pode estar aqui. Uh, bem melhor. Ah, enfim, galera. A gente tem que sair daqui. Ele quebrou o papelão de dormir do Kevin. Não tem mais agora. Toma, toma, toma. A gente me bateu, se quer me bater. Então vem, então. Então vem, então vem, então vem. Bom, 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 bom. Ah, bom, bom é você, bom, bom é você. Essa cabeça amarela aí. Olha só, o guarda vai acabar pegando vocês aí. Se vocês ficarem brigando. Esses caras só brigam, parece até o Kaiser Kairn. Quer dizer, vamos esquecer isso, vai. Depois de muito bate-boca... Ah, socorro, zumbis. Eles vão atacar. A gente não repalha para os zumbis. Alguém nos ajude. Alguém tira a gente daqui. Alguém nos saiu. Socorro. Socorro. Ué, gente, os policiais estão pedindo socorro. Ei, ei, vem aqui. Por que vocês precisam de ajuda, hein? Ai, os zumbis. Os zumbis vão atacar. A gente não tem como se proteger contra eles. Eles são seres super fortes. Ah, galera, se eles soubessem que nós somos mais fortes do que os zumbis, a gente não estaria preso aqui, né? Pois é, a gente consegue derrotar uma horda de zumbi inteira. Eu não consigo, não. Eu não gosto de bater em zumbi. Ah, mas se a gente se juntar, a gente ganha. Olha só, vamos fazer um trato. A gente livra vocês dos zumbis e vocês livram a gente da prisão. Ah, tá bom, tá bom. Então sai daí logo e vai proteger a gente rápido, anda. É isso, galera. A gente conseguiu a liberdade. Mas a gente tem que proteger esses aldeões. Alguém tem uma ideia? A gente pode prender eles dentro da cela. Eles quem? Os aldeões, ué. Mas a gente não vai proteger eles. É, mas eles vão ter o que eles merecem. Mas não é a gente que roubou o banco deles, não ao contrário. Olha só, pra ajudar vocês, eu tenho isso aqui, que pode proteger a gente. Mas eu não sei colocar. Ah, eu não acredito nisso. Tem um monte de bloco e espinho. Tá, deixa que a gente coloque pra vocês, então. Calma aí, divide aí, galera. Vai dividindo, vai dividindo. E aí a gente consegue fazer alguma coisa com esses espinhos. Então vamos lá. Agora é hora de lutar contra os zumbis. Eu acho melhor a gente reforçar essa parte aqui da frente da prisão, que é feita de pedra. Eu acho que agora sim, galera. Agora isso aqui virou uma fortaleza. É uma prisão esquisita, mas pelo menos eu acho que agora os aldeões estão protegidos. É, só com o cabeçudo que eu colocou os espinhos bem na frente do portão. Tinha que ter colocado mais pra baixo. É, é, isso é coisa da Nina. É, eu não. Foi o Kevin, foi o Kevin. Elas estão com o espinho na mão, estão com o espinho na mão, olha lá. Olha você que jogou aqui. Tá bom, gente, me ajuda a tirar aqui. Ah, mas aí já tá bom também. A gente consegue pular por cima. Ai, furei meu pé. Vamos lá, seus aldeões. Agora pode entrar, porque os zumbis que estão vindo não vão dar conta. Porque os espinhos são muito fortes. É, por que você tirou tudo também, hein, Caio? É, pra gente poder entrar, mas acho que já entrou todo mundo, né? Nem precisava. Ah, entendi o que você vai fazer. Aí a gente coloca os espinhos assim embaixo de você, né? É, quase isso, quase isso. Aí eu fiquei com um coração só. Errei, agora sim. Vamos entrando, galera. Vamos entrando que os zumbis estão vindo aí, hein. Vai lá, seu policial, entra lá. Agora fecha a porta e deixa o K.R. aí fora. Ah, não! Quanto medo, hein? É, claro. Eu não sei quanto zumbi que vai vir. Peraí, e quando é que os zumbis vão vir, seu policial? Ah, os zumbis vão vir só de noite. Ainda tá de dia. Ah, então a gente correu à toa. Dava pra fazer até uma construção melhor e mais segura. Pois é, que eu tenho muito medo de zumbi. Por isso que eu pedi pra vocês fazerem cedo. Galera, vocês estão ouvindo esse barulho? Ah, barulho de zumbi. Eu tô escutando. Quem é que vai verificar se tem zumbi ali atrás? O K.B. Tá bom, então, K.B. Pode ir lá, vai lá. Não, 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 não. Pode ir o pêssego. Vocês são todos os medros, ó só. É possível. Tem um monte de zumbi aqui, galera. Eles estão dando a volta. Acho que nossa armadilha não deu tão certo assim, né? É, gente, quem que construiu... Ai, ai. Quem tem espada que bata nos zumbis. Eu vou fazer mais espada pra todo mundo. É, parece que agora tá dando certo. Eu tô vendo um monte de zumbi morrendo. Ah, não abre a porta. Quem foi que abriu isso? Ai, abri sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Eu acho que eles não estavam morrendo, não, gente. O pêssego é um cabeça de amendoim mesmo, viu? Já comendo. Ei, peraí. Da onde você tirou essa espada, K.B.? Uai, eu sempre carrego ela no meu bolso, rapaz. Eu, hein? Cara, estranho. Bom, tem um zumbi aqui que não é tão normal assim, não, viu, gente? É, agora sim. Vamos lá. Só tem um pouco de zumbi a mais. Galera, galera. Me ajuda aqui, galera. Ixi, o pêssego tá enrolado. Já era o pêssego. Gente, gente, esse portão aí eu morri também. Sai, sai, tu, queridinho. Fecha o portão. Fecha o portão. Ah, ele vai me matar. Vamos lá, galera. Tá acabando os zumbis. É só mais um pouco. Toma essa, seus zumbis. A gente vai conseguir. E vamos conquistar a nossa liberdade. Muito bom. Conseguimos. Rapaz, até o policial ajudou a gente. Bom, agora a gente tá livre, né, seu policial? É, isso mesmo. Vocês estão livres. Mas se roubarem um banco novamente, já sabem, né? É, e vocês querem uma esmeralda, né? Toma, tá aqui. Isso aqui é como presente pra vocês. Muito obrigado. Ih, ele deu um monte de esmeralda pra gente, galera. Agora a gente já pode comprar a nossa árvore. Vamos lá. Pêssego, Keb? Tchau. Ah, por que você fez isso? Eu não sou um zumbi. Bom, a partir de agora a gente vai comprar a nossa árvore. E nós conseguimos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.